As melhores notícias e histórias do mundo do futebol estão aqui no Futotal BR. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O cara da luva de pedreiro certamente é o maior fenômeno da internet e talvez até do mundo nesse momento. Com tamanha repercussão, o humilde garoto do interior da Bahia ainda está vivendo experiências inéditas em sua vida. Desde comer um simples pedaço de pizza até visitar o time do coração pela primeira vez. Se você ainda não o conhece, fique agora com alguns lances do cara da luva de pedreiro. Receba, o cara da luva de pedreiro é o melhor de todos, graças a Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Música Cara da luva de empreendedor, pai Receba Pra todos vocês aí Que tá pensando em desistir do seu sonho Não desista não, parceiro Quem tá falando é eu Que não desista E qualquer dia aí Que seu sonho vai se realizar, meu parceiro Receba Cara da luva de empreendedor Obrigado, meu Deus Sim, receba Cara da luva de empreendedor é o melhor do mundo, pai Receba Aqui é do Vasco sempre Força e volta Quem volta é nós mesmo Sim, receba Graças a Deus, pai Cara da luva de empreendedor é o melhor do mundo Aqui é do Vasco sempre Tem que respeitar nós Nós é o melhor do mundo mesmo Nós é o melhor do mundo Sim, receba Batida diferenciada, graças a Deus, pai Pai de tudo, Espírito Santo Amém Força e volta Melhores do mundo